Não olhe nos olhos do Pokémon. Em um instante, você não terá lembrança de quem é. Voltar pra casa? Mas como? Quando não há nada pra se lembrar. Não toque no corpo do Pokémon. Em três curtos dias, todas as emoções irão desaparecer. E acima de tudo, acima de tudo, não machuque o Pokémon. Que em um período de cinco dias, o agressor se tornará inteiramente imóvel. Essa história que eu acabei de contar, ela tá presente nos jogos de Pokémon da quarta geração. Que pra quem não sabe, são a Diamond, a Pearl e a Platinum. Ela se chama A Horrific Myth, ou traduzido pro português, Um Mito Horrível. E pode ser encontrada na biblioteca da cidade de Canalave. Pra quem não percebeu, a história que eu contei faz referência aos três guardiões dos lagos de Sinnoh. Uxie, Mesprit e Azelf. Sendo que a primeira parte claramente faz referência ao Uxie, o guardião da sabedoria. Inclusive, na própria Pokédex, consta que esse Pokémon pode apagar a memória daqueles que olharem em seus olhos. Já a segunda parte do texto se refere ao Mesprit, o Pokémon das emoções. O que faz todo sentido, já que é dito que todas as emoções somem ao tocá-lo. E por último, temos o Azelf, que é descrito na Pokédex como o guardião da força de vontade. Ele que quando é agredido, retira todas as forças dessa pessoa, tornando ela imóvel. Entre outros detalhes, esse texto também ajuda a explicar algumas coisas. Como por exemplo, Uxie está sempre de olhos fechados. Dessa maneira, ele evita que as pessoas possam olhar nos seus olhos e perder a memória. O Mesprit está sempre fugindo do contato humano. Isso pra não ser tocado e consequentemente causar a perda das emoções de quem tocar nele. E o Azelf possui a capacidade de entrar nos corpos de outros seres, porque assim ele evita ser agredido. E quando alguém agride o Azelf, essa pessoa fica imóvel, né? Então é isso, pessoal. Vocês sabiam aí dessa história meio macabra que é contada na quarta geração de jogos do Pokémon? Comentem aí embaixo o que vocês acharam dessa história um tanto quanto macabra. Eu vou ficando por aqui, vou deixando o meu abraço, um feliz ano novo pra vocês. Que 2021 seja bem melhor que essa porcaria desse 2020. E tchau!